Abertura 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 Parque, ventinho. E por santo é Cristo qua. Conhecio, eu que tu não vai comer, 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 tu não vai comer. Quando rinser comer bem. Vivo eterno, coche limpia, vivo eterno, grande lhe despejo, eu entro na mula da gente, vivo eterno, vivo eterno, vivo eterno, junto com ela, vivo eterno, vivo eterno, eu entro na mula da gente, vivo eterno, 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 Obrigado por assistir.